Pessoal, vocês já pararam pra pensar e já se fizeram essa pergunta? Qual o melhor cripe para os meus bezerros? Eu vou falar sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, isso é muito importante pra nós. Ative o sininho pra receber as notificações de novidades. Curta, encaminhe para os seus amigos e coloque aí qual é a sua experiência. Vamos lá. Qual o melhor cripe que eu posso adotar? Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida. O melhor cripe é aquele que cabe no seu bolso e que te traz o melhor custo-benefício. E para ter essas respostas, não é muito simples. E por que que não é simples? Porque o resultado da suplementação em Crip Feeding para os meus bezerros depende de alguns fatores que têm um efeito muito forte sobre o resultado. O primeiro é a produção de leite da vaca. O segundo é a qualidade e a oferta do pasto. Por quê? Porque após aproximadamente 90 dias, o bezerro já está comendo capim normalmente. Um outro fator importante, o NDT do suplemento, a proteína do suplemento e o consumo do suplemento. Hoje eu quero destacar essa questão do consumo. E por quê? Porque a questão do consumo do suplemento, ela está relacionada diretamente ao custo da suplementação, porque nós vamos ter um consumo diferente, e também o peso ao desmame. E vai afetar a conversão alimentar. Vejam bem, normalmente nós temos, predominantemente, consumos baixos para suplementos de Crip Feeding. O pessoal não gosta de adotar uma suplementação muito alta. É óbvio que isso depende de cada sistema de produção. Mas o mais tradicional, o que normalmente acontece, são suplementos de consumo relativamente baixos. Ao redor de 200 gramas por dia por bezerro, e nesse caso o bezerro vai lamber aproximadamente um saco, 30 quilos de suplemento, durante o período que ele está ao pé da vaca. Mas também podemos ter níveis de suplementação mais altas, ao redor de 1 quilo, ou 2 libras, como dizem os americanos. E nesse caso, obviamente, nós vamos ter um reflexo muito maior sobre o peso ao desmame. Então, eu estou colocando para vocês aí, nesses gráficos que eu vou mostrar, como é que se dá o resultado. Então, vamos ao primeiro caso. Vamos pegar um caso de Crip Feeding de baixo consumo, ao redor de 0,2 quilos por bezerro por dia. Nesse caso, a conversão alimentar vai ser melhor. Ou seja, a quantidade de suplemento que o bezerro vai comer para ganhar 1 quilo, vai ser menor do que no segundo caso, que eu vou mostrar aqui, será um caso de suplementação mais elevado. Nesse caso, nós vamos ter uma conversão de ao redor de 2,77 quilos de suplemento por quilo de ganho. Nos dois casos, eu vou considerar um suplemento com 75% de NDT e 25% de proteína bruta. Suplementos muito comuns na prática. Então, nesse caso, o bezerro vai lamber aproximadamente 30 quilos de suplemento por bezerro ao longo desse período aí, de aproximadamente 7 meses a 8 meses. Sabe qual vai ser o ganho adicional provável? Ao redor de 10 quilos por bezerro no dia, lá no final, no peso ao desmame. Então, você pode fazer essa conta. O bezerro vai lamber um saco de suplemento para o CRIP, com 75 de NDT e 25 de proteína, e vai me dar 10 quilos a mais lá no peso ao desmame. Quando nós subimos a régua da suplementação e vamos para uma suplementação mais elevada, e nesse caso, eu vou tomar um exemplo de 1 quilo de suplemento por bezerro, Esse bezerro vai ter uma conversão um pouco pior. Ela vai subir para praticamente 3 quilos de suplemento por quilo de ganho. Então, um valor maior significa uma conversão pior. O bezerro vai consumir ao redor de 150 quilos de suplemento ao longo desse período que ele está ao pé da vaca. No entanto, ele vai nos dar 50 quilos de peso viva ao desmame adicional. Então, a conta que você deve fazer é essa. Qual o custo do meu suplemento, qual vai ser o peso ao desmame adicional, e se compensa eu fazer essa suplementação, considerando o preço da rouba, o ágio que normalmente o bezerro tem, quando ele é vendido, e o custo do suplemento. Mas sempre se lembrando que, à medida que nós aumentamos o nível de suplementação, nós temos uma piora, não muito grande, mas uma piora na conversão alimentar. E nesses casos, normalmente a conversão alimentar fica entre 2,5 a 3 quilos de suplemento para cada quilo de ganho adicional. Essas informações são muito importantes para a sua tomada de decisão. E agora, nós estamos numa época de aplicação da suplementação em Creep Feeding, principalmente para os bezerros que nasceram no Tardil, ou que estão nascendo ainda. Esses bezerros, eles respondem mais à suplementação. Outra coisa, pessoal, se você tiver dificuldade ou tiver dúvidas de como construir uma praça de alimentação para usar essa técnica, vá nesse vídeo aí que eu estou mostrando, clique aí e assista o vídeo, porque ali eu dou todas as recomendações de como isso deve ser feito. Vamos lá, então, observando as figuras que eu mostrei nesse vídeo, você tem condições de entender como planejar a suplementação em Creep Feeding. A melhor opção é aquela que cabe no seu bolso e lhe traz o melhor resultado econômico. Pessoal, se tiver dúvida, coloca aí na discussão que o professor Branco responde, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí